Oi, Pré-1, tudo bem com vocês? Ó, tô aqui novamente essa semana pra contar pra vocês as atividades que nós vamos realizar. Nós já estamos trabalhando o projeto Primavera, né? A gente só fez um monte de coisinhas sobre as flores. E agora, nós vamos trabalhar também essa semana, além do projeto Primavera, o projeto Biodiversidade, que é o tema da FETEC da sala do Pré-1. Então, eu preparei algumas atividades pra gente realizar essa semana. E eu vou explicando pra vocês como vai ser. Ó, tá cheio de coisas legais, um monte de novidades, tá bom? Ó, um beijo! Vamos conhecer essas atividades?